Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Direito Ilustrado. Aqui o nosso objetivo é trazer o direito de uma forma desenhada para você, para que você possa absorver o máximo possível, de forma didática, de forma ilustrada. E para isso eu convido aqui ilustres convidados, está aí também o nome Direito Ilustrado. Meu nome é Renan Farah, sou advogado e tenho o prazer de receber hoje o meu irmão, Edson Caroni. Edson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, bom dia aos nossos telespectadores. Agradeço ao Renan pelo convite, é um prazer estar aqui conhecendo a sua casa, o seu local de foco no Direito Ilustrado, trazendo essas informações que eu acho que é muito importante para o cidadão comum, para entender a linguagem de uma forma muito didática como você traz. Obrigado pelo convite. Imagina. É interessante porque o direito, a gente pode falar em direito civil, direito penal, direito tributário, direito previdenciário, são todos uma matéria, uma casa ali, para a gente se aprofundar na legislação dela. Acontece que o direito não fica limitado à advocacia, à parte só jurídica. A gente tem uma intersecção nas outras matérias, nas outras áreas. Então o direito vai ter influência na medicina, vai ter influência em todas as esferas, saúde, humanas, exatas. E nesse caso a gente vai mostrar, e é justamente o nome desse episódio, a intersecção do direito e o jornalismo. E vale lembrar que o nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas. Ele estreia, depois ele permanece. E a gente tem todos os dias vídeos novos no canal, aqui às 19 horas. Então se inscreve no canal, aciona as notificações para você nunca perder nenhum vídeo. A gente tem nossos patrocinadores. Se você sentir no seu coração que é importante auxiliar esse programa que é cultural, que busca trazer informações para a população, procura a gente e vamos conversar sobre o seu auxílio, combinado? Caroni, vamos lá. Eu gostaria que você contasse, porque hoje a gente está falando de jornalismo, mas eu sei que a sua formação acadêmica não foi exatamente isso. Conta para nós a sua jornada, como você chegou ao jornalismo. Bom, eu tenho hoje 44 anos de trabalho dentro de empresa de comunicação. Eu comecei a minha carreira muito jovem. Eu comecei entregando jornal de bicicleta no Jornal Diário de Piracicaba, em 1980. E Piracicaba é um pouco mais desafiador, porque tem bastante morro, né? Inclusive o setor que eu fazia era o setor 6A na época. E ele começava na Rua do Rosário e ia até a Rua do Porto. Lá naquele pedaço tinha realmente um alto e baixo que era frustrante. Principalmente em dias de chuva, porque a bicicleta cheia de jornal e você tendo que subir a rampa, empurrando... E descer na chuva também não é fácil. Não, aí você tinha que soltar, porque senão você não conseguia segurar a bicicleta. Quantos sustos, entendeu? Mas eu comecei a minha vida aí, entregando jornal de bicicleta. E aí fazendo uma analogia, que o papel do entregador, naquele momento, aí eu faço uma analogia também com os motoboys de hoje em dia, quando eles efetuam uma entrega. A responsabilidade de entregar o jornal para o assinante, em condições de leitura, sem que ele seja rasgado, sem que esteja amassado. E o horário também, né? Dentro do horário, faz todo o diferencial para a empresa, que teve um processo anterior, que foi a produção do jornal, processo anterior que teve a preparação da pré-impressão, a produção do jornalismo, a edição, revisão, a captação de informação na rua, né? Então, se o entregador falhar, todo esse processo vai para o espaço. É uma cadeia, né? É uma cadeia, é uma indústria. Então, o nosso papel lá na ponta era fazer com que o leitor recebesse o jornal em perfeitas condições de leitura. Sem aquele jornal, na hora certa, no momento certo, não adiantava ter a melhor notícia, ter a melhor capa, ter a melhor foto, ter a melhor cobertura, uma melhor preparação do conteúdo, que é o tema da gente, que a gente vai estar discutindo nesse momento, né, Renan? Então, eu comecei aí. Aí eu comecei a entender um pouco da responsabilidade com a informação. Que não é só você entregar um conteúdo com qualidade, mas também fazer com que ela chegue em perfeitas condições para o leitor consumir. E aí fui trabalhando dentro do jornal Diário do Povo. Fui um pouco para auxiliar de impressão, ajudar na impressão, para entender um pouco do processo. Depois eu fui para dentro da empresa na função de office boy. Então, eu fui office boy do Diário do Povo. Eram três andares. Eu atendia os três andares, fazendo a parte de rua, né? Buscar o jornal Folha de São Paulo, o Jornal da Tarde, o Jornal do Esporte, na banca de jornais e revistas. Levar correspondência no correio, pegar correspondência na caixa postal, né? E agora me passou um filme aqui, né? Que hoje, com advindo da tecnologia, o office boy não tem mais essa preocupação de ir lá com a chavinha, abrir a caixa 42, pegar as correspondências que estão lá e depois distribuir dentro do setor. Se fosse aquela mesma função, não seria mais necessário, né? Que vai se reinventando, vai achando outra, adaptando isso. E aí, dentro desse contexto, eu fui para dentro do jornal fazer a parte de cuidar das renovações das assinaturas. Certo. E ali era o centro nervoso, porque ali você recebia as reclamações do âmbito geral. Se o jornal chegou tarde, se o jornal estava sendo parcial ou imparcial, por causa de uma matéria ou outra que as pessoas achavam que poderiam não ter sido favorecidas ou não. Então, ali é o centro nervoso do jornal. De novo, em contato com aquele leitor que recebe o jornal de um conteúdo produzido. Não deve ser nada fácil lidar com o público. Não, não. Que está toda hora julgando tudo. Desde a entrega até na qualidade do papel e até o conteúdo. É, principalmente quando há interesses, né? Houve o interesse, há discussão. Aí, que também nós vamos falar sobre um pouco disso, eu acredito, mais à frente. Aí, depois desse processo, eu fui trabalhar em Manaus. Fiquei dois anos em Manaus. Dentro da área de circulação e distribuição de jornal também. Fomos implantar lá um processo que lá em Manaus, o que predominava eram os gazeteiros. Ou seja, pessoas informais que iam na sede, se cadastravam, pegavam volumes de jornais e paravam nas esquinas e vendiam jornal. Gazeteiros, realmente. E lá nós fomos para montar o departamento de assinaturas da crítica de Manaus. Fiquei lá por dois anos. Aí, eu conheci um pessoal do diário, da Folha de São Paulo, na verdade. Nessa época, o Quércia comprou o Diário Popular de São Paulo. Era Diário Popular e Popular da Tarde. E aí, houve uma transferência de um gerente da Folha de São Paulo. Assumiu a diretoria do Diário Popular e me convidou para voltar para São Paulo. Aí, eu voltei para São Paulo para cuidar da parte de logística e distribuição de jornais nas bancas da capital, todo o estado de São Paulo. Aí, você voltou para São Paulo, capital? Rotei para São Paulo, capital. Certo. Aí, fiquei lá por uns sete anos. E aí, o Quércia também era dono do Diário do Povo de Campinas. Aí, precisavam de uma pessoa para fazer um serviço lá em Campinas. Aí, fui transferido de São Paulo para Campinas. Aí, eu fiquei lá por mais seis anos. Aí, nessa época, teve uma troca de propriedade do Diário do Povo, onde o Correio Popular fez a aquisição. E aí, nesse período, eu fiquei parado seis meses. Fiquei seis meses sabático tentando encontrar um caminho. Tentamos abrir uma loja, eu e minha esposa. Fiquei dando uma consultoria. Vou fazer um parênteses. Casado, filhos... Nessa época, eu já era casado. Não, hoje, hoje. Ah, hoje, casado. Só para a gente conhecer mais o Carone. Casado, três filhos. O meu filho mais velho é meu sócio numa empresa, Vinícius, 31 anos. Aí, depois, tem a Mariana, que está cursando Geologia na Unesp. E o Vicente, que é o mais novo, está cursando Arquitetura e Urbanismo na PUC Campinas. Onde fica a Geologia na Unesp, em Rio Claro? Rio Claro. Legal, legal. Então, são três filhos. Depois, nessa época, eu só estava com Vinícius ainda, em Campinas. Aí, houve a venda do Diário do Povo por Correio Popular. Fiquei seis meses sabático. Aí, o Gessir Bianco, do Liberal, me chamou para vir falar com ele. Isso foi em meados de 80 e 96, se não me falha a memória. 97. Peguei a minha colinha aqui. 97. Aí, depois, lá fiquei até... Em 2019, me aposentei, CLT, apesar de ser diretor, mas eu era um diretor estatutário dentro do Grupo Liberal. Fiquei dois anos. Aí, nesse período também veio pandemia. Sim. Pandemia. Montei uma empresa, que é uma franquia da Hostnet. É uma empresa de hospedagem de sites e e-mails. E fundamos a Ciclos.com, que é uma agência de comunicação que meu filho toca hoje. Ficamos dois anos. Nesse período de transição do Liberal para o TV Todo Dia, na qual estou hoje, eu fiquei dois anos de contrato com o Liberal para poder não atuar no mercado, porque eu era diretor da empresa. Enfim, tudo bem, foi tudo certo, tudo dentro do que nós combinamos. Dentro do direito, tudo justo e perfeito. Fiquei dois anos. Depois, o Roberto, que é o presidente da Rede Todo Dia, me chamou. E me fez uma proposta que me encheu os olhos, que era para atuar numa área que eu nunca tinha atuado. Apesar de Campinas, na época que eu estava em Campinas, o Pérsia tinha a concessão do canal do SBT. Mas eu não atuava no SBT. Mas nas reuniões da holding, eu sempre participava com os gerentes das outras áreas. E tinha a televisão, mas eu não estava envolvido diretamente com ela. Então, quando eu recebi a proposta de voltar e voltar focado no canal, especificamente televisão e internet, foi aí eu falei, bom, agora eu vou encerrar a minha vida profissional, o meu ciclo dentro, fazendo televisão e também desenvolvendo mais o digital, que é a parte das redes sociais, do próprio canal do streaming, que também está no ar. Então, em suma, essa é a trajetória. E passaram 44 anos desde a minha primeira entrega de jornal. Resumido aqui em uns 10 minutinhos. Nossa, foi 10? Achei que ia ser menos. É, não. São 44 anos, né? Carole, me diz uma coisa. É porque, assim, o nosso programa é dividido em três partes. A primeira parte a gente chama de preliminares, onde a gente conhece um pouco mais, tanto da parte profissional de como a pessoa chegou até ali, como o pessoal também do nosso convidado. Depois a gente vai para o mérito, que nesse caso vai ser a intersecção entre direito e jornalismo. E no final a gente faz ali o nosso último quadro, que é o de frente para a sentença, onde você vai poder responder ou recorrer da pergunta, tá? Resposta daí rápida, resposta direta. Vamos lá, só para concluir essa primeira parte, já falou, filhos, esposa, quiser mandar um beijo para ela, esse é o momento. Beijão, Marcelo. E, por fim, eu gostaria só que você desse uma dica de um livro, filme, ou livro, ou filme, ou uma série para o nosso telespectador assistir. Porque eu acho que quando a pessoa indica um livro, um filme, uma série, eu não falo que eu vou fazer essa pergunta antes para a pessoa ser pegada de surpresa, para falar aquilo que ela tem vontade. Eu gosto de tal filme. Pronto. Olha, eu li agora recentemente um livro, que é muito ligado à ordem, que se chama A Construção do Templo do Rei Salomão. E ele traz aspectos que chamam muito a atenção, muito ligado ao Antigo Testamento, que você consegue ter uma visão um pouco mais clara de como tudo isso que nós vivemos hoje dentro da história, ela faz com que a gente tenha um olhar mais crítico para algumas coisas e consiga entender realmente alguns porquês que às vezes não tem respostas quando alguém pergunta para você. Então, eu falo sobre esse livro. Não me lembro agora o nome do autor, mas... A Construção do Templo do Rei Salomão. Isso, né? Séries. Eu não curto muito séries, né? Eu acho que as séries, elas demoram, elas te prendem, elas ficam... O objetivo dela é te manter assistindo, né? É, então, para mim, ela é cansativa, né? Cansativa. Eu gosto mais de assistir filmes que têm o começo, o meio e o fim. Aí não importa que tenha duas horas, duas horas e meia, três horas. Eu começo e vou até o final. O último filme que eu assisti que me chamou a atenção foi... Como é que ele chama? Poxa vida. Se você lembrar ao longo do seu palco, pode ser... Tá bom, eu vou deixar anotadinho aqui e volto a falar sobre o filme. Esse é o problema de fazer uma pergunta surpresa. Tem sempre a resposta que está na ponta da língua. Então, vamos lá. Entrando agora no mérito. Vamos começar a falar sobre essa relação entre os estudos jornalísticos e jurídicos, tá? Na sua opinião, qual é a importância da formação jurídica para jornalistas que cobrem casos judiciais? Óbvio, não precisa ser qualquer caso. Mas aquele que vai acompanhar um julgamento, que vai trazer informações, seja até em nível nacional ou em nível municipal, qual é a importância dele ter conhecimentos básicos aí do direito? Eu vou fazer uma colinha aqui para mim poder seguir a sua pergunta, que pelo meu entendimento foi três em uma, né? Bom, olhando assim, uma coisa mais específica, mais técnica, Renan, quando um jornalista, ele cobre um assunto jornalístico relacionado ao direito, ou ele escreve para uma revista, ou para um blog, ou para um site, que é relacionado ao direito, aí sim eu entendo que esse jornalista teria que ter um curso superior voltado, mais técnico para o direito. No caso, por exemplo, de um jornalista, que ele cobre o factual, ou ele cobre, vamos pensar na nossa microrregião, uma empresa de comunicação local, né? Que ele vai cobrir uma pauta específica do direito, né? Neste caso, eu entendo que ele não precisa ser formado no direito, basta ele ter uma assessoria jurídica que dê um suporte a ele caso haja uma dúvida, que normalmente é o que acontece. Sim. Então, quando eu olho, ah, mas e a formação de jornalismo, o diploma de jornalismo, ele é importante? Ele é relevante? Apesar de ter caído o diploma? Eu digo que sim, ele é importante, porque o conhecimento ninguém tira. E se você vai e senta lá no banco da faculdade para poder fazer o curso e conhecer os fundamentos, entender sobre a importância de entregar um conteúdo com credibilidade, entregar um conteúdo com base em pesquisa, base em estudos, então faz com que esse profissional se diferencie dos demais. Apesar de eu conhecer e ter amigos que não são jornalistas e escreve muito bem. Tem advogados que escreve e tem pessoas que não são advogados e também escreve muito bem. Então, quando você me faz essa pergunta, eu entendo que é uma resposta com três viés. É importante? Quando o jornalista, ele vai escrever para uma revista especializada ou blog, o curso de direito para ele é importante, ele entender a legislação. No caso do jornalista que trabalha numa empresa de comunicação e ele vai escrever, como eu já disse, eu não vejo isso como uma importância suprema. Eu entendo o seguinte, é óbvio que o... Primeiro, só para explicar, por que ele falou diploma do jornalista, do jornalismo caiu? Porque tempos atrás, não sei se foi a associação dos... Foi uma entidade que representava os jornalistas, né? Entrou com uma ação, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, pedindo para que fosse... Porque até então, o crime contra a honra, difamação e calúnia, ele era majorado se aquele que praticasse fosse um jornalista. Por quê? Porque, afinal de contas, o que ele está falando contra alguém ofendendo a dignidade da pessoa, ele passou por um jornalista, que é alguém informado, passou por um editor, passou pelo chefe da edição e publicaram e chegou na pessoa final. Então, esse tem uma responsabilidade maior, então esse deveria ter uma pena maior. O jornalista não concordava com isso. E aí, ele entrou com essa ação. E o STF concordou, falou, realmente, não precisa ter essa majoração. Também não precisa ter diploma de jornalismo para fazer jornalismo. Então, foi... Ele deu com uma mão e tirou com a outra. Mas, o que ele quer dizer com isso? Não há mais essa necessidade desse diploma para exercer essa profissão. No entanto, é óbvio que uma pessoa que é formada na matéria vai saber atuar muito melhor do que outra. Eu vou fazer uma analogia em Bonamparte, ou seja, para mim, puxando para o meu lado. É igual, você não precisa de advogado para entrar no Juizado Especial Cível. Então, o AB ficou maluca com isso. Todo mundo se entristeceu porque é um filão quem tira dos advogados, né? Agora não precisa mais de advogado para pequenas causas. Então, tá bom, não precisa. Vai lá, 100. Vai lá. Na hora que vier uma contestação, quero ver você fazer a réplica. Quero ver você se autorrepresentar numa audiência de instrução ou de conciliação. Então, é aí que está a dificuldade. Não precisa. Mas é melhor que tenha. Não precisa de um diploma de jornalismo. Mas hoje, num mundo tão competitivo, na hora que tiver uma vaga e dois candidatos, qual que vai ter a preferência? É a minha opinião. Agora, voltando para o conhecimento jurídico, o que eu vejo que acontece muito, o pessoal dá até de todo dia, me procura. Renan, eu estou com dúvida nisso aqui. Eu esclareço. Às vezes, o meu esclarecimento já dá uma ponta, já dá uma matéria, já dá uma entrevista curta ali, esclarecendo o termo jurídico que foi levantado. Então, ele não precisa saber. Ele precisa saber onde encontra a resposta. Exatamente. Eu acho que o importante é ter a devida cautela. A cautela de não falar o que não pode e isso passou a ser mais claro para mim. Então, tempos atrás, a gente via lá o cara que matou, foi preso o cara que matou fulano. Hoje em dia, o cara pode estar sujo de sangue que o jornalista vai falar foi preso a pessoa que está sendo acusada de cometer tal delito. Exatamente. Porque só vai ser condenado depois de uma sentença transitada e julgada. Então, hoje tem esse cuidado. Antigamente não, concorda? Concordo. Antigamente, na época de São Paulo, tinha notícias populares. O jornal que... O termo que se usava é aquele que torcia a sair a sangue. Sim. E ele explorava exatamente as manchetes picantes nesse sentido. Tanto é que nem existe mais hoje. Apesar do sensacionalismo estar aí a todo momento nas redes sociais também. Porém, o grande aparato para isso, como você mesmo falou, Renan, nós temos o nosso corpo jurídico. Mas quando entra, por exemplo, numa baia, baia aqui, quem é o grande especialista jurídico nesse tema? É o doutor Renan. Então, liga para o doutor Renan e vê se ele pode dar a opinião sobre o assunto. Isso traz para a gente uma segurança... Autoridade, né? E uma autoridade para quem está falando, na verdade. E para vocês também, argumento de autoridade, né? É. Citou aquele que sabia, pronto. Isso, isso. E aí, o que acontece? Foge da nossa responsabilidade falar sobre o tema. E quando um advogado vem e traz esse conteúdo, o nosso telespectador ou telespectador comum de qualquer meio, ele, opa, deixa eu entender melhor. Ah, entendi. E aí você credibiliza aquela informação. Então, esse é um papel que eu entendo bem importante na comunicação. Ter o apoio jurídico, ter as fontes seguras. Quando alguém pergunta da nossa equipe para o doutor Renan, fala, bom, fala com o doutor Renan que ele é uma fonte segura. Ele tem autoridade sobre o tema. Ele pode falar sobre o assunto. E, às vezes, até desmistificar. Sim. Então, às vezes, a pessoa vem mudando. Teve um caso que uma equipe de São Paulo me procurou para falar, Renan, por que o fulano foi sem advogado prestar esclarecimento na delegacia? É porque não é obrigatório. E, às vezes, ele foi sem acompanhado, simplesmente o advogado não consultou no termo. E por que não consultou? Às vezes, por que não fechou o contrato de honorário ainda? Ele não quer ser intimado depois por isso? Então, às vezes, é o básico. Mas a gente, por não saber, acaba criando toda uma teoria. Olha lá, por que ele não está querendo ser representado? Ele está menosprezando, está menoscabando aquilo que está sendo contra acusado? Não, por vezes, é simplesmente porque não é obrigado, ou porque o cara não quis aparecer, ou porque ainda não fechou o contrato, porque ainda não quer ser intimado depois, por mil razões, e não aquela que veio no primeiro insight. É isso aí mesmo, exatamente. Carone, você pode compartilhar com a gente uma experiência de um caso que tenha sido importante, esse apoio jurídico, esse conhecimento, ou para o próprio jornalista, ou essa base que foi acompanhada com o advogado? E que você... Eu vou trazer o assunto aqui, Renan, que também, 15 de outubro, hoje, nós tivemos as eleições, primeiro turno, algumas cidades como Piracicaba, Sumaré e Limeira, tem segundo turno. E aí, desde quando nós começamos a nossa estratégia de divulgação das coberturas eleitorais, em 2024, nós definimos que nós iríamos fazer pesquisas eleitorais. E aí a gente entra também em leis. Tem uma lei que rege a divulgação sobre as eleições. Tem que ser uma regra, tem normas, enfim. E aí nós começamos a fazer as pesquisas. Na primeira pesquisa que nós fizemos, já houve um pedido de impugnação. E aí, qual é o trabalho nosso? Bom, nós fizemos o registro dentro do prazo, as perguntas estão totalmente cabíveis, não existe nenhum tipo de pegadinha nas pesquisas. Foi feito o registro, cumpriu-se o prazo, fez tudo certinho. E aí, entra um pedido de impugnação. Eu não vou citar a cidade, não vou citar o... O político que foi, né? O político que foi. Só que aí o que acontece? Então, a gente recebe o pedido de impugnação. Aí você começa... Primeiro você fala, caramba, onde nós erramos? Aí chama o advogado da nossa parte, chama o advogado do instituto e, olha, recebemos esse pedido. E aí? O que nós vamos fazer? Aí ele vai olhar, vai estudar e vai fazer a defesa jurídica sobre o tema. Mantém, retira. Mantém ou retira. Se retira, você tem que fazer a sua defesa e aí o processo vai. E, normalmente, esses pedidos de impugnação, eles acontecem, às vezes, não pelo fato da pesquisa estar corrompida ou existir algum problema. É para se ganhar tempo, para não se divulgar a pesquisa. Sim. E aí o que acontece? Então, neste caso específico, falando em eleições de 2024 para as eleições municipais, se nós não tivéssemos o aporte jurídico, a pesquisa não iria sair. Eu concordo, entendo. E é por isso até que o próprio direito eleitoral tem prazos muito rápidos. Tudo é muito rápido até para não atrapalhar a pesquisa e também não atrapalhar a candidatura da pessoa, se tiver realmente algo maculando. Agora, conta para mim, Caroni. Não tem nada a ver, mas eu só queria saber o sentimento. Você desenvolve um trabalho, faz uma pesquisa, move todo o aparato da sua empresa, do jornalismo, e tem uma impugnação, ou seja, você fica embargado judicialmente. Qual é o sentimento daquele que atua e tem esse embargo? Eu fico pensando numa democracia. Porque quando alguém faz isso, ele está impedindo da empresa jornalística entregar uma informação que é importante. Porque na sua grande maioria, o eleitor comum, ele pode ter as suas dúvidas. Eu vou votar no candidato A, no candidato B, no candidato C. Bom, mas o meu candidato está em quarto. Será que eu vou seguir com esse voto? Ou eu vou fazer o meu voto ser válido? Então, é uma frustração pelo impedimento de fazer o exercício da nossa profissão, que é entregar o conteúdo. Porque quando você escolhe um instituto de pesquisa, você precisa tomar alguns cuidados. E nós contratamos a Agile Pesquisa, porque ela não tinha nenhum tipo de relacionamento com candidatos. Não que isso seja impeditivo, mas a empresa não tinha nenhuma pesquisa fechada na nossa região para candidato. Ou seja, para a pesquisa não estar maculada. Sim. Não estou dizendo que isso acontece. A gente já leu nos livros isso, né? É. Então, o que acontece? Então, existe essa frustração. Teve uma outra cidade, Renan, que teve um candidato e em todas as pesquisas ele estava em primeiro lugar. Aí tinha mais quatro candidatos. Todos os outros quatro candidatos apareciam em outras pesquisas em segundo lugar. Olha que maluco isso. E aí o que acontece? A informação distorcida. Quando ela cai no senso comum, a pessoa é envolta em uma mentira. E o voto dela pode ser corrompido pelas informações distorcidas, pelas pesquisas feitas por institutos que se sujeitam a algumas práticas não legais. Então, eu diria que é frustrante você fazer isso. E aí também, da mesma forma que é frustrante, o clima de satisfação quando você fecha o ciclo, acertamos em todas as praças. Mesmo com todas essas tentativas de impugnação, que não foi uma só, a gente conseguiu fazer o mau trabalho. Conseguiu fazer com que os números conferissem corredorias. Entendi. É isso. Perfeito. É a gratificação do que foi feito. Eu acho que um exemplo claro também de quando o jornalismo, veja, assim pra mim, né, de quando o jornalismo faz a intersecção com o direito, é em casos de acompanhamento de julgamentos drásticos, dramáticos do Brasil. Então, por exemplo, no caso do Casal Nardone, quando eles estavam sendo julgados em São Paulo, eu lembro que todos os dias o Mauro Nassif, que é um advogado excelente do Tribunal do Júri de São Paulo, que inclusive fez a defesa da Suzane Richthofen, ele, quando foi o caso do Dan Nardone, ele dava entrevista todos os dias explicando o que aconteceu no julgamento, como que foi, o que cada um disse, etc. E aí, ou seja, a participação, buscando o advogado, o especialista, pra falar sobre o caso na televisão. E eu vi, esses dias eu assisti, eu sei que você não gosta, mas eu gosto de séries, e eu assisti a série Monstros, que fala caso dos irmãos Menendez, que assassinaram os pais. E a advogada deles, e aí é até estranho, no Brasil não poderia, porque ela é a parte, né, ela faz parte da defesa, e o que ela sabe é ser giloso, etc. Pode dar uma entrevista aqui, outra lá, mas ela tinha, no caso, mostra na série, um salário mensal pra poder ir no canal tal, num programa X, e falar semanalmente o que tava acontecendo no processo. Acho que ela ganhava 4 milhões, coisa bem alta, assim. Não sei se era milhões, mas era muito alto o valor que ela recebia, só pra ir lá falar sobre o processo que ela tinha. Mas pra você ver a importância de trazer os direitos pra dentro do jornalismo, pra trazer transparência, né, a informação pra sociedade. Tabacaria Rucá Você que gosta de fumar seu narguilê, que precisa dos acessórios pra ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um dona flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom pra presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido, e você tem esse produto de qualidade diferenciado, que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá, e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações, Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada pra você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato senso, que vai te dar aso, vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link pra chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui, você vai ter desconto. Isso, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies & Gents Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza, que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais, que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies & Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário, você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem, no momento da lavagem do cabelo, até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem. E você vai se sentir bem, renovado e bonito. Com certeza, a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies & Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atilho ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies & Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar. E se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você. Pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Mudando um pouquinho, quais os principais desafios que você, como jornalista, enfrenta em relação a problemas jurídicos na sua cobertura? Problemas jurídicos dentro de uma cobertura jornalística. Toda matéria, toda pauta, antes de ser distribuída por jornalistas, ela passa por uma discussão antes. E aí temos vários temas. E aí quando você trata um tema, falando de segurança pública, por exemplo, ou falando sobre uma personalidade que sofreu um abuso ou cometeu um abuso, a preocupação sempre é olhar para o tema, não deixar ser influenciado pelos ruídos externos e focar sempre no cerne da informação. E aí para construir essa informação, você deve buscar fontes seguras, porque existe uma preocupação sempre em preservar o profissional, no sentido de que não expondo ele a riscos, mas fazendo com que ele busque realmente aquela informação. E para isso, Renan, não é simplesmente você pegar o telefone e ligar para uma pessoa, olha, aqui é o jornalista e tal, eu quero falar sobre o tema X. Tem todo um trabalho. Às vezes a pessoa não fala, não quer falar, ela direciona para um advogado, no caso, você vai falar com o meu advogado, aí você começa a conversar com o advogado. Então, todo esse processo, você tem que estar respaldado em segurança jurídica. Eu costumo dizer sempre assim, quando alguém vem discutir comigo um assunto, uma pauta, eu faço quatro perguntinhas básicas. Tem interesse público? Ouviu o lado A? Ouviu o lado B? Você tem embasamento jurídico? Se essas quatro perguntas for sim, publica. E quando eu falo em embasamento jurídico, é de ambas as partes. E quando é uma fonte anônima? Fonte anônima? Tem esses? Tem. Delatores? Alguém que o jornalista tem que é de confiança, mas não pode citar o nome? É comum você receber, por exemplo, através do WhatsApp, uma ligação. Por exemplo, olha, eu estou aqui e preciso ser atendido numa entidade X. Estou aqui há três horas, ninguém me atende. Já falei com a recepcionista, já pedi para falar com a supervisora e estou aqui e queria fazer uma reclamação. Tá, mas você pode ser uma fonte? Ah, não, eu não posso aparecer. Aí o que acontece? Você entra com a investigação, com o jornalismo investigativo. Então você colhe as informações e começa a fiscalizar esse espaço para ver se realmente isso acontece. Eu não posso simplesmente chegar a pegar a ligação da pessoa, colocar no ar, está reclamando XYZ. Se for um órgão público, por exemplo, você pega e manda a pergunta para a comunicação, dizendo, olha, nós recebemos esta reclamação, por exemplo. Aí a imprensa serve como um meio fiscalizador para a prefeitura, por exemplo. Justo, justo. Serve como um estopim, igual uma denúncia anônima na polícia. Exatamente. Não pode ter uma denúncia, um boletim, um inquérito formado por uma denúncia anônima? Pode. Ela foi o estopim e depois eles vão investigar se é quente ou não. Agora a denúncia do Ministério Público vai ter que ter base em provas e não só em denúncia anônima. O que acontece muito hoje... Até porque o anonimato é vedado na Constituição. Até hoje com o advindo dos telefones celulares, que também faz ligações, né? Às vezes faz. As pessoas filmam, as pessoas fotografam. Olha, eu estou aqui. Tira a foto, filma e manda. Então isso já serve como um começo de trabalho. Sim. Mas a gente não pode expor o denunciante, né? Uma outra coisa que é muito comum no jornalismo, você preserva a fonte. Não, eu falo, só que eu não quero que meu rosto seja exposto, né? Ou a minha voz seja... Então você coloca uma sombra, você desconfigura a voz e você dá a voz para a pessoa. Olha, eu estou aqui e... Mas você complementa a matéria com o vídeo. Sim. Sim. E a imparcialidade é um valor essencial do jornalismo. Como que você garante que o trabalho dos jornais que você atua, ele seja ético, imparcial, especialmente em casos controversos? Eu começaria dizendo que não é fácil. Ainda mais no mundo tão polarizado que a gente vive, né? No Brasil tão polarizado. É. Eu acho que a gente tem que tentar proteger bastante a redação de influências externas. Porque existem muitos interesses políticos, comerciais, e isso pode comprometer a imparcialidade. Então, tentar deixar ela o mais ausente possível. Essa aqui é a pauta, são essas as perguntas, esse é o objetivo e vamos tocar adiante. Então, eu entendo que para ter uma independência editorial, primeiro você tem que ter esse pensar. Segundo, é você trabalhar com fontes seguras. Porque o jornalismo, ele precisa de informações, às vezes extras, oficiais, para conseguir chegar exatamente aonde ele precisa, ou com quem ele precisa falar. Olha, fala com fulano dentro do setor X, por exemplo. Esse é um caminho. Outro caminho que eu vejo também é autocrítica e correção. Porque o jornalista não é dono da verdade. Ele traz as informações baseado em pesquisa, baseado em capturas de informações. Então, e se porventura cometer um erro, ele tem que fazer a correção, estar disposto a corrigir erros. Então, isso também faz parte da construção de uma credibilidade. Que é o que acontece, se ele perceber que divulgou uma fake news, ele volta atrás e fala, olha... Eu vou deixar aqui fake news para falar depois, dentro do negócio. Uma outra coisa que a gente entende também, que é fundamental para o jornalismo, é separar aquilo que é opinião daquilo que é jornalismo. Porque opinião é algo que você pode expressar, mas não pode influenciar no seu conteúdo. Então, se você escreve uma matéria sem expressar a sua opinião, ela gera mais credibilidade. Porque a população consegue entender. Bom, aqui tem uma pitada de opinião. Então, isso tem que ficar muito claro. E buscar diversidade nas fontes. Nunca ficar preso a uma única fonte. Para que você consiga ter experiências diferentes, olhares diferentes para o mesmo assunto. Então, isso faz com que a gente crie esse conceito. E, por último, Renan, eu diria assim, que a gente tem que trabalhar com código de ética. Se você não tem, se a sua empresa não tem, pode usar, por exemplo, o código de ética da NJ. São 10, 12 itens que estão mais ou menos embasados no que eu comentei. Para que você consiga manter uma linha. Então, eu entendo que essas práticas, elas ajudam a manter a confiança do público. E fazer com que o índice de credibilidade da empresa seja satisfatório. Eu entendo e eu imagino o cenário de guerra que vocês ficaram nessa última pergunta minha. Imagine no início do Covid, onde tinha gente falando, tome vermictina, fuja da vacina. E outros dizendo, tome a vacina. E até hoje tem gente falando, eu fiquei leproso porque eu tomei a vacina. E você tem gente falando, meu, se não fosse isso, estaríamos todos mortos. Então, você tem fontes importantes, não vou dizer seguras. Mas importantes, pessoas importantes no Brasil dizendo, não tome a vacina. Não tomei a vacina, falsifiquei um cartão de que eu teria tomado vacina. E você tem pessoas dizendo, não, a vacina é o meio da salvação, etc. Então, imagino em cima do muro que o jornalismo teve que ficar. E não pode não dar a matéria. E não pode simplesmente ficar inerte, né? Ficar em cima do muro. Tem que abraçar um lado e, não um lado, mas tem que abraçar a informação e transmitir. Nós recebemos um trike do Facebook, de uma matéria que foi publicada. O que é trike? Você foi bloqueado no Facebook. Certo. Quando você publica algo que foge das leis, das regras. Tá. Por uma matéria exatamente sobre a pandemia e sobre medicamento. Eu não vou entrar em detalhes, porque até hoje isso é motivo para discussão. Mas, na fala dele, ele externou uma opinião. E nesta opinião, nós fomos bloqueados. Entendi. Né? A pessoa não trabalha mais com a gente. E até entendo que também não fez por maldade. Foi no afã de levar a informação. E às vezes até ajudar, né? Ele fez um comentário que acabou sendo prejudicial para nós aqui no momento. Mas depois respondemos tudo de acordo com as normas e está tudo certo, né? Porém, é uma linha muito tênue esse tema. Porque faltava informação, mas tinha muitas informações e as informações... Tinha muita contra-informação. Exatamente. E aí, como trabalhar isso? Então, aí você se apega, por exemplo, a empresas de comunicação que fazem entrega de conteúdo... Agências de notícias. Onde você compra, por exemplo, nacional, internacional, esportes. Você compra, por exemplo, de uma agência Folha, uma agência Estado, né? Uma CNN que fornece conteúdo. Então, você compra e aquele conteúdo que você recebe, você distribui. Entendi. Porque falta informação. Faltava-se informação. Tudo era novo. Tudo era algo que... E agora? O que vai acontecer? Então, foi um período que, neste período, eu estava fora. Mas eu estou falando por experiência, entendendo aí como que funciona uma situação onde falta informação. Onde você precisa falar, só que não tem fontes seguras. Porque todo mundo está falando uma coisa e todas as coisas que eles falam têm a sua verdade, tem o seu estudo, tem os seus ensinamentos. Mas naquele período, curto período, foram feitos muitos testes. E esses testes geraram todas essas discussões. Então, e os impactos que aconteceram, que irão acontecer, a gente não consegue mensurar. E aí existem as especulações, que a gente não pode também entrar nesse viés. Quais são os riscos que o jornalista está exposto na sua jornada diária, no dia a dia do jornalista? O que ele pode cometer que vai implicar num processo judicial contra ele depois? Por exemplo, se existe uma lei usando o direito, e aí pelo direito criminal, se existe, por exemplo, um processo que está correndo em segredo de justiça, por exemplo. E a gente sabe que existe um processo X que está correndo em segredo de justiça. Então, tem que esperar o tempo. Se o jornalista, por exemplo, receber informações e divulgar essa informação que possa prejudicar a investigação, ele está cometendo um crime. Então, eu entendo que o risco é sempre em passar daquela linha tênue. Você tem que levar as informações sem prejudicar, sem atrapalhar, desde que a informação seja relevante. Só pelo fato de busca de clique, ou tentar o sensacionalismo para poder chamar a atenção para o seu conteúdo, simplesmente por busca incansável pelo leitor, aí não sou contra. Mas eu entendo que quando você ultrapassa essa linha, ele é um risco. Quando você faz uma matéria que possa causar calúnia, defamação, mesmo que você tenha informação, mesmo que a informação seja real, mas se você fazer a matéria, entregar o conteúdo e a pessoa do outro lado se sentir prejudicada, ela pode te acionar. Então, isso também é um risco. Então, de novo, é a linha muito tênue entre o avanço do sinal e o start. Falar tudo sem comprometer as pessoas. Levar a informação sem distorcer as informações. Então, a partir do momento que você avança, você está correndo risco. E aí, eu chamo que esses riscos, eles só serão amenizados quando o jornalista, ele for, voltando lá para o começo da nossa conversa, se o jornalista for escrever um conteúdo para uma revista jurídica e ele estiver falando sobre o tema que ele tem em conhecimento, é mais fácil e mais seguro. O jornalista comum de uma empresa de comunicação local, por exemplo, se ele não tem a segurança jurídica de um assunto que ele vai estar fazendo, ele tem que recorrer ao editor, o editor recorre ao auxílio jurídico. E se o nosso jurídico não tem esse conhecimento, opa, chama o doutor Renan, para dar o embasamento, para poder gerar essa confiança e eliminar todos os riscos voltados para o profissional. Porque a gente está suscetível a qualquer tipo de risco. Me veio agora aqui na mente, uma vez um fotógrafo fez uma foto de um coletor de lixo para fazer uma matéria, só que no fundo tinha uma pessoa que não tinha nada a ver com a matéria. E aí teve uma ação porque foi exposto a imagem dele ao conteúdo que estava falando desse catador. Ou seja, o risco é sempre iminente. Então, quanto mais você educa, quanto mais você treina, e agregado a isso, se você tem o embasamento do curso de jornalismo, da formação acadêmica, você começa a eliminar riscos. Sim. Então, eu faço esse pacote como um meio de eliminar os riscos para o profissional e para a profissão do jornalismo. Perfeito. Foi uma ótima resposta. Inclusive, abordou as seguintes aqui sobre o tema, processos com sigilo. A gente vê, por vezes, até com o intuito de queimar outro cara, vai lá e joga um processo que tem segredo de justiça, sigilo, seja por ser um processo que envolve menor, um processo que é matéria, seja que o processo sempre vai ser sigiloso, um processo de ação de alimentos. Ele é sempre sigiloso. O processo de guarda é sigiloso. Inventário, às vezes é. Sempre que envolver menoridade, vai ser. E determinadas matérias vão ser. E crime, também é importante ser sigiloso em dois momentos. Um, quando um processo criminal é dividido em duas partes. A primeira parte é o inquérito. Depois ele vira processo. No inquérito, nem sempre o inquérito é sigiloso. Por vezes, o inquérito é aberto. Na verdade, o que ele é aberto do inquérito? Tudo que já foi concluído. Então, depois que eu interceptei seu telefone, e aí, se você voltar para a época dos incas, quando a gente usava ele para ligar para as pessoas, aí eu vou pegar ali as conversas, eu vou fazer a degravação, vai ficar por escrito, vai ficar os áudios lá. Depois que concluiu a interceptação, vai para o inquérito e, como advogado, eu posso ver o inquérito e ver tudo o que foi gravado. Então, ele não tem sigilo para mim. Depois de concluído, se eu fico sabendo que o meu telefone do meu cliente está sendo interceptado, meu amigo, joga fora esse telefone e pica esse chip seu. Até porque eu não poderia ter outra atitude, você não estaria até com um patrocínio infiel. Por isso que existem momentos que são sigilosos e momentos que não são. E, às vezes, chega na mão de algum jornalista um processo que o cara bateu na mulher, uma Maria da Penha, que tem um sigilo processual e vai para a imprensa. Eu lembro que saiu em uma revista bem famosa nossa, o processo de Maria da Penha. E a minha primeira questão foi como é que eles divulgam um processo que é sigiloso? Cadê a responsabilidade disso? E, pelo que eu sei, depois tiveram que responder. Mas é aquela coisa, né? Lacrar, vender, vale a pena, vale o risco, vale o custo, custo-benefício. E aí também tem que ter a orientação jurídica. Até onde vale o risco? Até onde o advogado entende que pode avançar? Sim. No caso da revista, por exemplo, né? Você estava falando de processo penal, né? Eu estava dando uma estudadinha ontem à noite, porque você me perguntou no começo da entrevista, e eu acabei passando, foi um túnel do tempo aqui, com relação à minha história profissional. Mas eu sou formado em administração de empresa com gestão, com pós-graduação e gestão de negócios. Eu não sou jornalista. Apesar de escrever, mas eu não sou jornalista. Então, eu estava dando uma estudada, porque quando você faz uma pergunta, por exemplo, você como jornalista, eu tenho que olhar como gestor do jornalista, não como gestor, profissional que escreve o conteúdo. Sim, sim. E aí você estava falando de processo penal, né? Aí eu estava olhando um pouco sobre a legislação de jornalismo, né? Falando sobre o Código Penal. Aí, em decreto-lei 3689 de 1941, o Código de Processo Penal pode afetar o jornalista, especialmente no que diz respeito à cobertura de investigações criminais. Algumas decisões judiciais podem impor segredos de justiça em determinados casos, limitando a divulgação de informações. O descumprimento dessas ordens pode levar às sanções. 1941. Eu não sei se essa lei já foi... É, não, o Código de Processo Penal e o Código Penal são muito antigos, mas eles são atualizados sempre. Sempre. Então, eu não busquei atualizações. Mas é só para fazer uma... Agora, em outubro, teve uma atualização que ainda não consegui nem ter acesso, que mudou o feminicídio, diz que é antifeminicídio, e que mudou algumas outras leis que são importantes. Mas eu achei interessante, né? Trazer a lei de 1941 falando exatamente sobre isso, que pode afetar a profissão do jornalista. Porque o jornalista está afetando o trabalho do processo, né? Exatamente. E ele interfere na opinião pública. Então, eu até pulei essa pergunta porque você falou sobre isso, e cuidado que tem que ter, né? Mas ter algumas pessoas muito famosas que mandam um boa noite todo dia para a sociedade, se ele inclinar para um lado de opinião, eu acho que ou ele é execrado também, porque as pessoas vão perceber e vão se manifestar, mas muitos vão aceitar caladamente, né? E acabam influenciando, acabam influenciando. Só o jeito mais ríspido de falar com o candidato, eu penso em política porque é o momento que as coisas ficam mais afloradas, mas só o jeito mais ríspido de falar com o candidato demonstra o lado dele, concorda? Concordo. Não precisa nem falar, é o tom de voz, já é o suficiente. E você tocou no assunto que eu entendo ser pertinente. Por que nós optamos em fazer uma série de pesquisas? Quando você começa a fazer um debate, um ciclo de perguntas e respostas para os candidatos, você tem que seguir as leis. Então, se você faz dez perguntas para o candidato A, você tem que repetir as mesmas perguntas para os outros candidatos. Se você deu cinco minutos para responder a pergunta 1, a pergunta 2, você tem que manter. Mas quando você traz isso para a prática, você começa a abrir, por exemplo, possibilidades de questionamentos. possibilidades de dizer, ah, mas o veículo de imprensa A, B ou C está apoiando o candidato A, está apoiando o candidato B ou o candidato C. Então, a melhor forma que nós encontramos, até para sair desse nicho da micro região, que está muito enraizado com relação aos veículos de comunicação, nós optamos em fazer as pesquisas usando dados científicos, que você colhe essas informações. Existe total transparência. Hoje, você consegue saber exatamente aonde foi feita a pesquisa para o geoprocessamento. Então, se há um questionamento, você consegue, bom, esta pergunta foi respondida no setor tal, a tal hora e foi entrevistado com fulano de tal. para dar segurança à pesquisa, para sair exatamente dessa situação. Hoje, por exemplo, agora são 10 horas e 6 minutos, nós vamos soltar a pesquisa da cidade de segundo, primeira pesquisa da cidade de Sumaré. Então, hoje eu já sei, agora eu já sei quem está na frente, eu já sei quantos pontos percentuais, qual é a taxa de rejeição, qual é o clima de vitória, qual é o índice de rejeição do candidato A, do candidato B, e só vai ao ar a 10 para meio dia. Então, não sou eu que estou dizendo, olha, o candidato A, o candidato B está na frente. Contratado uma empresa séria, pesquisa, que está trazendo esta fotografia neste período. Com dados empíricos, chegou essa previsão. É você froge dessa questão. Hoje em dia, com perguntas, você consegue fazer perguntas que podem ser julgadas racistas, machistas, parciais, enfim. É bem fácil de dar ruim. A gente já está chegando no final do nosso programa, eu vou, antes, passar pelo tema de fake news, que eu acho que é muito importante, antes de ir de frente para a sentença. Vamos lá. Hoje é a era da desinformação, e o jornalista precisa filtrar como que ele faz para garantir que aquela informação que chegou nele é confiável. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Não é a primeira informação que chegou no seu WhatsApp que é a verdade, né? Diferente da minha mãe, da minha tia, da minha sogra que faz isso. Investigação, investigação, investigação. Porque se você ficar na primeira fonte, você pode se destruir. E aí é a busca constante por fontes confiáveis. Então, para que você não caia no conto do fake, você tem que ir a campo. E está muito antenado sobre o tema. Porque, se não, você corre o risco, sim, de fazer a desinformação. Eu sou totalmente avesso à forma que os influenciadores, de forma geral, utilizam, por exemplo, a rede social para disseminar conteúdos. Isso faz com que exista e propague uma preguiça mental no leitor que fica preso e à mercê do título da publicação. Ele lê o título e ele já constrói na cabeça dele tudo o que ele acha baseado na pouca informação que ele tem, baseado no conhecimento que ele ouviu em alguma academia, no futebol e torna aquilo verdadeiro. E sai propagando de uma forma como se fosse o especialista. A preguiça transforma algo que nem era, mas acaba se tornando fake news. Vou dar um exemplo. A minha esposa viu uma matéria, me encaminhou pelo direct que o promotor, no caso foi o chamado de procurador do caso dos irmãos Menendez, está revendo o caso e aí estava só isso, a matéria. O procurador, após informações divulgadas pela Netflix, pelo série, o procurador está revendo o caso. Aí você lê a matéria. Ele está revendo porque não tem no processo, não tem tanta coisa falando sobre a parte de que eles teriam sido abusados pelos pais e por isso que cometeram o crime. Então não está no processo. E aí ele foi olhar de novo para ver se tem alguma brecha, mas não quer dizer que nossa, agora eles vão ser absolvidos, agora vai ser poso na rua. E aí, pela matéria, pelo título, induz a acreditar que olha lá, vai ter uma luz no fim do túnel, agora tem alguém revendo, olha lá, vai ser julgado de novo, quem sabe agora são absolvidos. Então, a gente cria tudo isso por uma questão de preguiça mental, acho que essa é a definição. Preguiça e depois um exagero mental também, você tem preguiça na hora de absorver, mas na hora de criar, você cria bastante. É, exatamente. Então, eu vejo que, estava conversando ontem com a nossa diretora de jornalismo, como você fazer com que a chamada de uma matéria, ela não fique tão extensa, para que force o leitor a buscar o conteúdo completo. Teve uma publicação que nós fizemos em uma pesquisa também, em uma cidade próxima, que teve uma pessoa que mandou mensagem e chegou para mim dizendo, ah, você não falou do candidato X que na última eleição teve mais de 14 mil votos. aí eu falei, senhor, deixa eu dar uma olhada, como a tela do Instagram não comporta tanto conteúdo, você usa os slides, né? Então, você... Carrossel. O famoso carrossel. e a informação dele estava no segundo carrossel. Mas ele tomou como verdade que nós não tínhamos falado da candidata. E aí, para quantas pessoas ele falou isso? Ah, porque fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Para saber se ele não fez postagem. E lá no comentário da matéria tinha essa informação. Aí você tem que ir. Não é ridicularizar, mas olha, senhor, o próximo carrossel vai estar lá as informações. porém, na matéria está toda ela bem explicada com os gráficos, o posicionamento, taxa de rejeição do candidato e tudo mais. E é isso, Renan. Eu acho que essa é a grande verdade. Uma coisa que eu acho importante ressaltar com relação ao fake news é que as pessoas só se dão conta que elas foram envolvidas a hora que elas são ridicularizadas. Porque senão ela continua falando com verdade aquilo que ela recebeu. E ela também não pesquisa. Não. Ela não pesquisa. Então, um outro conceito é o final do Padre Tamar aqui de Americana. Ele usava uma frase que eu achava fantástico. Você tem que beber de fontes seguras. Porque se você não faz essa busca por fontes seguras, você está fadado a cometer erros. Sim, perfeito. Quando o Silvio